Hoje tudo que eu desenho eu ganho aqui no mundo de One Piece, porém eu tive alguns problemas E em menos de 20 minutos eu tenho que conseguir derrotar o Kaido Essa foi uma tarefa muito difícil, mas e aí, assiste o vídeo até o final e veja se eu consegui derrotar o Kaido ou não Então bora lá, Valt, porque hoje tudo que a gente desenhar aqui no mundo de One Piece vamos ganhar Você sabia disso, cara? Então, pera, sério? Se eu desenhar, sei lá, uma fruta muito forte e eu ganho? Mano, a gente pode fazer o teste, porém, pra gente tá ganhando, vamos ter que desenhar muito bem Caralho, eu já perdi porque eu sou um péssimo desenhista Cara, então, e a gente também tem que ser muito rápido, porque em 20 minutos o Kaido vai destruir o mundo Então a gente tem que fazer tudo e enfrentar o Kaido, Valt Então mano, bora lá Então tá, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é se criar Eu vou me criar como pirata, mano, porque eu gosto de ser pirata, véi Cara, eu vou ser Bolt Hunter Você vai ser Bolt Hunter? Beleza, ó, eu vou ser médico então pra curar nós, demorou? Demorou Ó, beleza, eu acho que eu tô criado, eu nem vi minha família Uh, minha família é Charlotte, eu ganhei com dinheiro aqui, ó, Valt Comecei com dinheiro Ó, eu virei aqui atirador e a minha família Ué, ah, é a família Tinjao Ah, mano, antes de desenhar, eu já vou falar pra você Eu tô com muita fome, eu acho que eu vou fazer alguns pãezinhos, cara Porque eu vou aproveitar que aqui tem trigo, né, mano? Beleza, crafting table pronta Beleza, eu já vou vir aqui e vou fazer os nossos pães Nossa, vai dar muito pão, cara Aí, ó, tô, 25 pra você e 20 Nossa, você já começou com um olho, pilantra Então, cara, minha família me deu isso É o olho de quem? É a do, é a do Kobe Ah, nossa, logo o pior, cara Mas bom, deixa eu ver, deixa eu ver Você quer? Não, eu não consigo usar, eu sei disso Nem eu, mano, ela é amaldiçoada Nossa, cara Bom, mas a gente pode fazer o nosso primeiro teste Que tal a gente fazer o nosso primeiro desenho, então? Cara, vambora Beleza, Valti, a primeira coisa que eu vou tentar fazer vai ser uma fruta muito poderosa, cara Cara, a minha fruta também é muito poderosa Tá, eu acho que ela faz assim, começa assim e, meu Deus, isso daqui vai sair um desastre, Valti Mano, a minha tá muito feia Você acha que tá feia mesmo? Parece até uma melancia Nossa senhora, calma aí Porque a minha, ela tem umas flores assim, ó Eu acho que eu tô começando a fazer certo E vem aqui Aqui Nossa, Valti, isso daqui tá saindo um desastre, cara Mano, a minha fruta tem um olho, cara Tem um olho? Aham Nossa, qual fruta você vai fazer? Mano, é uma muito diferenciada Beleza Nossa, Valti, deu ruim total Nossa, se eu tentar desenhar aqui Beleza, deixa eu só mudar aqui o meu tipo de pincel Ou eu posso mudar o tipo de pincel, cara, vou melhorar muito aqui esse meu desenho Ah, verdade, mano, esqueci disso É, então tem como mudar, vou logo melhorar meu desenho Valti, agora sim vai sair o meu desenho, cara Mano, o meu tô quase acabando Vou só tomar uns detalhes e acabou Demorou O meu vai demorar um pouco, porque eu tô errando muito ele E pra você que tá assistindo esse vídeo, eu desafio você a comentar qual fruta eu tô pensando em fazer Valti, eu acho que eu acabei aqui o meu desenho, cara Cara, olha só Por incrível que pareça, eu também acabei E ficou muito feio, mano Meu Deus, vamos ver se a gente ganhou no Minecraft Vamos Ô, Valti, eu ganhei uma fruta, mas não é a fruta que eu queria, cara Você ganhou alguma coisa? Mano, olha só, eu ganhei exatamente a fruta que eu queria, mano E qual fruta você queria? Mostra aí pra mim Nossa, vinga E, mano, vejo o poder da topeira Ah, mano, mentira Que você, tipo, poderia desenhar qualquer fruta E desenhou a fruta da topeira Cara, a topeira é a fruta mais forte do One Piece Nossa, cara, eu desenhei a Gomu Gomu no Mi Mas por incrível que pareça, eu peguei a Yami, cara Cara, você deu muita sorte Porque eu podia ter vindo uma coisa muito pior É, verdade E sabe qual é o lado bom, Valti? O quê? Que agora eu tenho uma fruta loguia Ou seja, agora com a minha fruta loguia Eu posso farmar Porque, tipo, eu não tô mudando de nada Olha isso aqui pra farmar, cara Cara, Crazy, você vai farmar? É, olha aqui, ó Mano, é muito de boa pra farmar O quê? Eu sei que o teu nome é Crazy Porém, você não é louco, não Por que eu não sou louco? Porque em vez de farmar Você simplesmente não desenha um putzup Valti, eu acho que isso aqui vai ser mais fácil de fazer Você acredita? Cara, eu tenho literalmente certeza disso Então, beleza, ó Já que é assim, eu vou fazer isso daqui Prontinho Mano, vai ficar muito fácil de fazer esse E agora Eu faço aqui o círculo Eu faço Eita Ah Mano, vai ficar muito fácil isso, véi Muito fácil Ô, Valti, eu tive uma ideia Dá pra gente tentar burlar o sistema Pera, como assim? Ó, eu tô fazendo aqui o putzup, certo? Certo Então, e que tal a gente fazer packs de putzup? Caraca, mas será que a gente vai receber um pack certinho? Ó, eu não sei Eu vou colocar aqui, ó 64 Que é o número de um pack Aí eu coloco Vezes 4 Porque fazendo isso Eu talvez possa vir 4 packs O que você acha? Cara, eu vou fazer a mesma coisa Se der certo, vai ser ótimo Então, ó, demorou Já terminei o meu desenho Você já terminou o seu? Cara, também já acabei Cara, será que esse plano aqui vai dar certo? Não sei Mas vamos ver isso aqui no Minecraft Bom, Valti Vamos ver se deu certo E boa, cara Deu certo Olha isso aqui, ó Eu tô com 4 packs de putzup acumulado O que você acha da gente dividir? Caraca, a mim tá perfeita aqui, ó Toma aqui os seus 2 packs de XP Você não fez o acumulado por quê? Então Eu burrei Esqueci Ah, cara Não, de boa então, ó Tá aí os seus Vamos lá Vamos ver qual nível a gente chega? Vamos Meu amigo, ValtiCraft Chegamos no 39 Cara, a gente tá muito forte, cara Mandou forte pra caramba Oxi Você viu isso, Valti? Pega Espera, o Mihawk? Oxi, o Mihawk? Será que a gente vai ter que enfrentar ele? Cara, pelo que parece sim Bom, já que é pra enfrentar o Mihawk Eu vou pegar todos os poderes da minha fruta, cara Nossa, eu tenho muito poder Mas Oh, eu tenho até um modo Valti, eu tenho um modo aqui Que me dá força 7, cara Pega Olha isso Deixa eu ver Opera Suprema É Que isso, cara Eu acho que deu errado Vai, Valti Pode tentar de novo Já que errou a primeira Opera Suprema Meu Deus Você tá muito feio Pô, mas falando nisso O nosso amigo Mihawk Sumiu Fica dele Me dá bem aqui na casa Beleza Mano, licença, Valti Eu já vou usar os ataques Vai pra longe Vai pra longe Nossa, toma Olha isso Nossa, gigante Beleza Já usa seus ataques também Uh, puxei ele Tá Nossa, ele me estumou Ele te estumou? Nossa, calma aí Eu tô batendo nele Eu tô batendo nele Oh, o Boca Ele tá focando em você, Valti Sério? Olha isso Não, agora ele olhou pra mim Vai, vai, vai Bate Nossa, ele dá muito dano Ele dá muito dano Aí ele tá focando em você Nossa, o Deus é muito forte, Valti O Deus é muito forte Eu sei, cara Demorou Nossa, mas tem que tomar cuidado Com os hits que nós toma Beleza Vai, vai, vai Só uma vez Só uma vez Sai daqui Nossa Calma, calma Foge dele Foge dele Foge dele Beleza, minha vida voltou Vou ir atrás dele Ele tá aqui no ferreiro Beleza, eu tô chegando Sai, Mihawk Nossa Ele pegou a espada Nossa, ele pegou a espada Toma cuidado Voltando Nossa, ele vai cair na água Ele não pode ir pra água Olha, ele tá usando o ataque da espada Eu acho Ele tá regenerando Olha isso, olha isso Ele tá flutuando o ataque da espada Mano, ele caiu no buraco, Valti Deu ruim Cuidado, cuidado pra não cair, Valti Se alguém caiu, deu ruim Bom, eu acho que a gente vai conseguir derrotar ele Só por conta que ele caiu no buraco Nossa Ele quase me derrubou Que isso A skill dele quase me derrotou Ele me derrubou Ah, Valti Eu tô sem fruta Eu não perdi minha fruta Calma aí, eu tô chegando aí Tô voltando, Valti Nossa Eu te derrotei Foi mal, você me perdoa, amigo Valti Perdão, mano Tava com um de vida Não te julgo Não, não, tá bom, tá bom Eu tô quase derrotando ele Sério? Aham, tô quase derrotando ele Chegando Nossa, meu Deus Eu tô até cansando Ele errou Ele errou o ataque final dele Ele errou a espadada Valti, ele vai ser derrotado, Valti Ele vai ser derrotado, Valti Sério? Aham, derrotei, Valti Derrotei Olha aqui Até peguei aqui, ó Um Insignia Mihawk E também peguei ouro, cara Nossa, cara Eu também peguei ouro Você peguei ouro também? Aham Nossa, agora a gente tá ficando forte Mas sabe o que eu percebi? Que pra gente conseguir derrotar o Kaido Vamos precisar de alguns haki, cara Porque a gente não tem nenhum haki, mano E eu também acho que a gente precisa de uma fruta muito forte Uma mais forte do que a gente tá? Cara, com certeza Beleza, Valti A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o haki do armamento, cara Porque eu acho que a gente precisa ter força suficiente nos ataques Cara, eu vou em busca de fazer o haki do rei imbuído Haki do rei imbuído? Boa, eu acho que eu vou fazer ele também depois, hein Ó, fiz aqui, ó Beleza E agora a gente só vai precisar pintar Pronto Ó, esse daqui é o haki do armamento Que fica lá com as mãos vermelhas Agora, eu vou fazer o haki da observação Eu acho que pra entender que é o haki da observação, Valti Eu vou fazer um círculo e um óculos dentro do círculo O que você acha? Cara, olha só No haki do rei eu fiz só uma coroa pra ficar mais, é, sabe Com símbolo Acho que é, reconhece Não, acho que dá pra reconhecer também Ó, eu vou fazer então aqui, ó Um óculos Pra todo mundo saber Que esse daqui é o haki, pronto Da observação, cara E prontinho aqui, ó Fiz um óculos Que é o haki da observação Pra você observar todo mundo, tá ligado? Eu acho que vai entender o mod E como é haki, eu vou até deixar vermelho aqui, ó Pronto E agora, Valti Eu vou fazer o último haki de todos Cara, eu fiz aqui o do rei E eu simplesmente já acabei Você já acabou? Mano, eu acho que o do rei Eu vou fazer só o do rei Você não vai fazer os outros não, Valti? Ah, na verdade, mano Esqueci Ah, saiu uma coroa, mano Saiu uma coroa torta Dá pra fazer melhor Eu acho que eu já sei como fazer uma coroa, Valti Ó, é só fazer assim Aí sobe mais um assim E agora faz assim, ó Pronto, ó Saiu uma coroa E pra sair imbuída ainda Sabe o que eu vou fazer, Valti? Uns raios Faz assim, uns raios Assim, ó Que aí toma É logo um imbuído É a coroa Eu vou pintar aqui de amarelo E como o haki é vermelho aqui Eu faço assim, ó Vermelho com os raios Nossa, mas se bem que esses raios assim Não ficou tão legal Talvez eu possa melhorar a cor dos raios Se eu pegar e fazer um vermelho assim, ó Mais forte, ó Pronto Ô Crazy, como é que é o haki da observação? Só a cor de fundo A cor de fundo? Ela é vermelha também Ah, vermelha Beleza Mano, eu acho que ficou da hora o meu haki, cara Cara, ó Usando aqui o haki do armamento Ó, eu acabei os meus desenhos, Valti Eu curti Ó, o meu Sabe, não ficou muito bom Porém, eu também acabei Tá Vamos ver se a gente ganhou O único que eu tô comendo É esse haki da observação Mas eu acho que vai dar certo sim Bom, Valti Vamos ver se a gente conseguiu pegar os itens Ó, abrindo meu inventário Tá tudo aqui, ó Haki da observação O haki do armamento Ryu Porque eu fiz vermelho E também tenho aqui O haki do rei, cara Pô, deu tudo certo, cara Então, Crazy Aconteceu algo muito triste O que que aconteceu? Sabe, o haki da observação Eu fiz azul Hã? E eu recebi o XP Nossa, você recebeu o XP Ok, eu tô aqui pra você também Nossa Ah, tá bom Acho que só um de nós tendo haki A gente consegue lutar Você também acha? Aqui, ó Eu tenho aqui do armamento Ah, então tá bom Você tá com o do rei também? Também tô imbuído ainda Então, o único problema É que a gente tem que ser, ó O nível 50 Pra usar esse haki do rei imbuído Então, a gente vai ter que desenhar Mais point up E eu já vou aproveitar E vou desenhar minha nova fruta Pode ser? Pode ser, vambora Ô, Valt, vamos fazer álcool também? O quê? É que, tipo assim O Kaido Ele tá no T-End, cara Ah, sério? Aham Você já consegue Fazer o portal pro T-End Junto com o point up? Porque senão Não vai dar tempo Porque o tempo tá passando Ô, Crazy Meu nome é Valt Eu sou uma topeira Então, eu consigo Ah, beleza Então Quero só ver, hein Parceiro Valtcraft Beleza, Valt A primeira coisa que eu vou fazer Vai ser os point up Já que vai ser mais fácil Eu vou fazer packs Que nem da primeira vez Beleza? Ah, e cara Eu vou fazer aqui primeiro O portal, tá ligado? Uhum Você vai fazer o portal primeiro? Aham Você acha que vai dar certo Essa ideia do portal? Cara, eu espero que sim Ó, beleza Fiz aqui os points E eu vou colocar Seis packs, mano Eu acho que tá ótimo, não tá? Tá mais que perfeito, mano Ó, demorou Seis packs aqui então E agora é só pintar de vermelho E eu vou fazer a minha fruta E bom Todos vocês que estão assistindo esse vídeo Eu desafio do fundo do coração A acertar qual fruta vai ser Que vai ser uma fruta muito poderosa Mas beleza Já vou aqui fazer a minha fruta E essa fruta vai ser boa, galera Ela vai ser assim, ó Meia oval e com esses erros assim mesmo Porque a minha fruta tem uns errinhos Tá ligado? Ó Toma, galera Toma Eu acho que assim tá fogo, hein, galera Eu acho que assim tá muito fogo, mano Tá, eu acho que tá legal Eu acho que tá legal E eu sei que o cabinho dessa fruta é amarelo também Vamos fazer assim O cabo dela E ela faz assim, ó Assim Aí vamos voltar E faz assim Pronto Valt, eu acho que eu terminei E você, cara? Calma aí, ó O portal tá feito E agora eu vou fazer a minha fruta Demorou E, mano A minha fruta É simplesmente muito poderosa E, ó Aqui tem o cabinho dela Mais ou menos assim Ficou um redondo meio torto Ficou Mas vai se formar no final Ó Ela tem aqui umas manchas Acho que amarelas, sei lá A laranja por aí Mais ou menos assim Beleza E agora eu acho que por dentro Ela meio que é laranja assim Mais forte E pronto, Crazy Eu acabei a minha fruta Valt, eu tô nervoso, mano Eu tô nervoso, cara Mano, eu também tô muito nervoso, cara Beleza Mas vamos revelar o meu inventário E boa, cara Eu consegui pegar aqui, ó Toma Olha isso Eu fiz a Gomunica Ah, deixa eu ver Ó É a que eu tô pensando? Aham É leopardo É da hora, hein Então, eu fiz aqui o Gomunica Eu já peguei os poderes do Nica Ó E eu vou te emprestar Três desse Pode ser? Ah, brigadão E olha só, Cris Se liga O quê? O que você fez? Ali embaixo Tá o portal Uou Vamos então usar os points ups e pular lá? Vambora É, até porque o Kaido tá esperando a gente E eu não sei se eu tenho poder suficiente pra derrotar o Kaido Mas, Valt Eu acho que dá, cara Valt, estamos aqui Vamos lá, então Tentar enfrentar aquele Kaido Mano Já tô vendo ali um dragão um pouco esquisito Você tá vendo um dragão? Eu não tô vendo ninguém Ué Ah, não Era só ilusão Que estranho, mano Nossa Ah, tem uma pessoa aqui, cara Pera Pessoa? É Oxi É o Kaido? Só que tá azul É o Kaido, tá azul, cara Que estranho O que que aconteceu com você, Kaido? Nossa, Valt Esse Kaido tá mais fraco, então Vamos derrotar ele? Cara, já peguei aqui minha espada Demorou Calma aí Eu tenho certeza Boa, Valt Ativei meu haki Demorou, então Toma Vamos, Valt Eu peguei ele no haki do rei, Valt Aqui também? Nossa Eu vou tentar jogar o socão nele Calma aí Eu tô carregando o soco Eu tô carregando o soco Segura ele Nossa, eu acho que eu errei Calma Toma Beleza Cadê ele? Cadê ele, Valt Ele tá aqui, ó Nossa Olha isso, Valt Eu tô tentando usar os poderes Que isso? Ele é muito forte Nossa, ele é muito forte Calma aí Que isso? Tá Ô, Valt Você tá conseguindo tancar aí, Valt Beleza Derrubei ele Calma aí Deixa eu só ver Boa, Valt Beleza Eu vou tentar usar o pisão, Valt Vai com o haki, Valt Fica com o haki Fica com o haki Boa Acho que eu derrotei Derrotou Ele foi com o pisão, Valt Caraca, foi igual anime, literalmente Foi, cara Usei o pisão no Kaido E ele foi derrotado Você viu isso? Cara, foi muito louco Bom, Valt A gente conseguiu derrotar o Kaido Desenhando as coisas aqui no mundo de One Piece E aí, vocês gostaram do vídeo? Se quiserem mais, comenta e deixa o like E lembre-se Leopard Suprema é a mais forte É, só ignore esse cara, tá bom?